Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores a cedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a escritora nacional Rose Rabelo e o seu livro Capito. Rose é professora formada em português e inglês e um de seus escritores favoritos é Machado de Assis. Já o seu livro chamado Capito, Capito desperta no mundo dos mortos e descobre que seu marido escreveu um livro intitulado Dom Casmurro, que apesar da alcunha, não discursa necessariamente sobre ele. Após um longo tempo vagando no alentúmulo, Capito conhece Drascubas, um senhor muito peculiar, defunto autor que a auxilia a tecer um lado desconhecido da história inicial contada por Bento Santiago no século XIX. Você já se perguntou qual seria a versão de Capito? Então chegou a hora de descobrir. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro. Capito. Abre aspas. A gente vai vivendo como se a morte não existisse. Mas um dia ela entra em casa e se senta à mesa. Foi assim comigo. Anos passei sem entender muito bem o que faria por aqui, até que esbarrei com um senhor chamado Brascubas. Além de me esclarecer muitas questões deste lado, ele também me contou que a maioria de vocês já o conhecia e tinham até apreço por sua figura. Isso porque, há alguns anos, já defunto, o homem escreveu suas memórias póstumas. No início, achei um pouco estranho, confesso. Não sabia como faríamos isso. Todavia, o senhor Brascubas disse que eu não teria mais nenhuma marra terrena deste lado. Por isso, seria mais fácil falar. Então, acreditei. E aqui estou. Fecha aspas. O livro está à venda pelo Instagram. Arroba Capito me contou. Vale ressaltar que a autora tem participação em diversas coletâneas e um livro solo chamado A Vida Como Ela Pode Ser. Para quem quiser conhecer mais sobre a autora e o seu trabalho literário, o Instagram é Arroba Capito me contou e o Facebook Rose Rabelo. Muito bem, livro falava e escritora comentada e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.